Essa guarda nazista dormia com prisioneiros e, em seguida, os enviava para a câmara de gás. Irma Gracie foi uma cruel guarda nazista do campo de concentração, conhecida como a Hena de Austruits. Apontada como atraente, com olhos azuis grandes e cabelos loiros, ela era o retrato vivo da raça ariana. Gracie era famosa por chicotear mulheres em seus seios e obrigar as meninas judias a testemunharem quanto ela maltratava os prisioneiros. Ela espancava pelo menos 30 mulheres até a morte todos os dias e gostava de selecionar as jovens garotas atraentes para explorá-las antes de enviá-las a câmara de gás. Algo pelo qual Gracie era famosa. Sendo uma nilfomaníaca, ela se envolvia sexualmente com os prisioneiros do sexo masculino e feminino, chegando a organizar orgias com outros guardas nazistas e suas esposas. Ela esteve presente em experimentos médicos com prisioneiros e assistiu com prazer enquanto uma mulher dava à luz enquanto estava amarrada. Gracie chegou a ter abajures feito com pele de três prisioneiros mortos. Após o término da guerra, Irma foi presa e enfrentou um julgamento por suas atrocidades. Ela não expressou qualquer remorso e, aos 22 anos, foi condenada à morte por enforcamento, tornando-se a mais jovem criminosa nazista a ser executada.